Dois novos testes para o diagnóstico da covid-19 são desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Um deles diferencia o coronavírus dos vírus influenza A e B e possibilita o diagnóstico das duas doenças. O exame teve o pedido de registro solicitado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no último dia 18. O outro teste permite a detecção e triagem das variantes alfa, beta, gama, delta e ômicron do coronavírus, também com a tecnologia PCR em tempo real. A Fiocruz destaca que o diagnóstico e a triagem viral, a partir da identificação das cepas, são potencialmente importantes para a saúde pública e a vigilância epidemiológica. De acordo com a Fundação, o segundo exame será submetido à aprovação da Anvisa até a próxima semana. Se aprovados, os testes serão utilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Da Rádio 2, siga Eike Maier.